Boa tarde. Aos alunos do Politécnico que ainda não tinham vindo à Escola Agrária, bem-vindos. Vocês já se casaram um bocadinho perdidos, mas agora já sabem. Nós vamos ter eventos todas as quartas-feiras, portanto, para as próximas já sabem onde é. Aos alunos daqui dos nossos cursos da Escola Agrária, bem-vindos também. E aqui, em especial, bem-vindos aos alunos da Escola Segundária de Ouro de Gouveia. Estamos a tentar convidados, são muito bem-vindos e esperemos que os atornam bem, porque os atornam bem, porque os atornam de relação a todos. Nós vamos passar hoje aqui esta primeira atividade de um conjunto de atividades que vamos ter todas as quartas-feiras, já há um calendário, vão estando atentos, porque nós vamos ter atento à divulgação destes eventos. São muito variados, há coisas completamente diferentes. Não sei, não sei, não há outros. Estas atividades vão ter carismos muito diferentes, portanto, estejam atentos, vai haver eventos muito interessantes. Este é o primeiro deles e, porque no dia 16, que é domingo, é o Dia Mundial da Alimentação, nós decidimos começar com esta atividade. A gente começou no domingo, mas antecipámos um bocadinho. Antecipámos, mais ou menos, por conta, e também foi dia, os meus números de CT lá atrás, foi o dia de quê? Dia Mundial da Obesidade e da Prevenção contra a Obesidade. Portanto, estamos aqui no meio de dois dias importantes e, portanto, devemos estar além de estas situações. Esta atividade vai decorrer, por zoom, com a Associação Portuguesa de Novidição. Vamos ter a doutora Bárbara Machado em zoom, que vai primeiro passar um comentário sobre sustentabilidade alimentar e que depois vai dinamizar aqui o debate, para tirar dúvidas ou a convosco, alguma dúvida, alguma questão que querem colocar, anotem para não se esquecerem. Está bem? Vamos lá, vamos ver se a doutora Bárbara já está aqui. Doutora Bárbara, boa tarde. Doutora Bárbara, boa tarde. Obrigada. Em primeiro lugar, pelo convite também que vos fizeram com a Associação de Direitos da Defensão, para podermos jogar dentro de partilhar com o poder, com o poder, com o qual gostas, não é? Desde o comentário sobre sustentabilidade alimentar, trabalhar um bocadinho este que eu gostei hoje. e tenho a certeza que a vossa primeira hora muito atenta a essas questões, a doutora não tem sustentabilidade, então não conseguem o fato, não é? Não é, 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 não é? E é um tema que realmente tem mais relevância no nosso dia-a-dia e vai ser um dos temas com toda a certeza e é uma questão que realmente tem que começar a entrar, tem que começar a ser considerada no nosso dia-a-dia porque só assim é que nós conseguimos realmente ter aqui um futuro melhor, quer para nós, quer para as gerações vindouras. Por isso, muito obrigada também por este convite que nos fizeram. Antes de mais, o meu nome é Bárbara Machado, eu faço parte então da Associação Portuguesa de Nutricição. Nós trabalhamos muito, para quem não conhece a Associação, nós trabalhamos muito para o desenvolvimento profissional e a atualização profissional, não é, dos nutricionistas. Temos aqui uns quatro principais eixos de formação, digamos assim, fazemos um congresso científico anual, fazemos formação certificada também para os nossos associados e não associados, mas sempre nutricionistas ou estudantes de nutrição, sempre direcionados para esse público. Fazemos desenvolvimento de materiais técnicos que possam ser utilizados quer pelo profissional, quer pela comunidade em geral, porque são todos disponibilizados depois também nas nossas plataformas digitais. Qualquer um de vocês pode consultar também nos materiais que nós vamos lançando, não é? E temos aqui também este eixo do desenvolvimento de programas de sensibilização, de programas comunitários, que pretendem então aqui trabalhar, que temos de uma forma um bocadinho mais específica, um bocadinho mais consertada, digamos assim, junto a determinado público, sendo que o nosso grande programa de sustentabilidade alimentar é um desses exemplos. O nosso programa de sustentabilidade alimentar nasceu em 2017, tem aqui uma peça fundamental que é o documentário que nós vamos assistir hoje. Este documentário foi desenvolvido pela Academia Espanhola de Nutrição e Dietética, que é uma academia congênita da nossa. Quem pode consultar este documentário e visualizá-lo sempre que pode entender serão apenas os associados da APN, nós disponibilizamos isto na área reservada, mas também nestas iniciativas que vão sendo promovidas junto da comunidade académica, também temos aqui esta oportunidade de divulgar e também de trabalhar aqui este debate. No fundo, o que eu vos propunho hoje era realmente iniciarmos pela visualização do documentário, que durará cerca de uma hora, e depois reservarmos aqui meia hora para fazermos uma discussão em conjunto. No fundo é uma conversa, ok? Não temos aqui conceitos que estão errados ou certos, e acho que é sempre muito interessante que nós tomamos este tipo de iniciativas e de as promovermos, porque acabamos por aprender sempre muito uns com os outros, nós aprendemos também muito com quem está desse lado, com as vossas experiências pessoais, acho que é muito interessante esta partilha de conhecimento que aqui se gera. Este programa, em 2019, sofreu uma adaptação, ou seja, verteu aqui para o programa de sensibilização sustentabilizar o futuro através da alimentação, e este programa em específico é direcionado para o ensino secundário, e também tenho aqui já outro tipo de documentos que os professores possam utilizar também para o aplicar em qualquer disciplina. Já tenho um guia de professor, um manual, tenho um conjunto de atividades que nós pensamos e desenhamos para que possa ser aplicado também junto a esta faixa etária. escolhemos o ensino secundário, porque também já é um nível de ensino em que os alunos já têm mais autonomia nas suas escolhas, já conseguem ir sozinhos às compras, já conseguem escolher um sítio para fazer as suas refeições, já estão mais atentos a estas questões, e o que nós notamos é que realmente tem aqui uma faixa etária que já têm também outro tipo de qualidade, se está mais a tempo a esta questão da sustentabilidade. Como vos dizia, isto é um conceito muito complexo, nós aqui vamos abordar principalmente a sustentabilidade alimentária, o que também nós trabalhamos, mas não nos podemos esquecer que isto não está separado dos conceitos da sustentabilidade, na energética, quando nós pensamos em ambiental, até na mobilidade, pronto, tudo o conceito de sustentabilidade inclua aqui uma série de áreas que têm que ser trabalhadas de uma forma consertada, geralmente podemos atingir os nossos objetivos. Então hoje eu vou-me ficar na alimentar, que também é a área que nós sempre trabalhamos aqui, e espero honestamente que saiam desta sessão, deste momento de partilha, com uma visão mais alargada daquilo que é sustentabilidade alimentar, ok? Tentar aqui perceber como é que as coisas funcionam, para além da informação que nos chega já como consumidores finais, não é? Tentar perceber aqui o que é que se passa para trás, discutir aqui algumas ideias, e tentar também sair com questões, no fundo, que nos permitam depois, no nosso dia-a-dia, olhar para as coisas de outra forma e fazer outras escolhas mais pensadas, mais conscientes, tendo em conta aqui o tema. Por isso, eu sei que vocês são um público um bocadinho mais heterogêneo, temos aí várias faixas etárias e várias áreas de atuação, pelo que eu percebi, e isso também acaba por ser muito interessante, porque cada um pode trazer aqui ideias diferentes e apontar aqui informações mais heterogêneas, no fundo. Acho que pode ser aqui um momento muito interessante, tenho a certeza que o será e que vamos aprender todos juntos. Por isso, de uma forma muito geral, se calhar, punha começarmos com a visualização do documentário, nós já testamos, acho que isto está tudo a funcionar direitinho, se, portanto, tiverem algum problema, não sei, e vão dizer que depois tento ver aqui como é que podemos arranjar as coisas, mas, em princípio, está tudo funcional. E a dizer também, se alguém, é que vocês estão um bocadinho longe dos computadores, não têm cada um o seu computador, ok, assim, mais ou menos o que nós costumamos fazer, até junto de determinadas turmas de secundário ou junto das faculdades, mas se tiverem alguma ideia que queiram partilhar, alguma passagem do documentário que vos chamem mais a atenção, pronto, gostava que realmente tomassem nota, não digo aqui no chat, não é, que nós normalmente pedimos sempre para apontar aqui e depois fazemos essa análise no final, mas apontem nos vossos cadernos, nos vossos telemóveis, e depois no final partilhem também comigo quando tivemos na altura do debate, pronto, o que é que vos chamou mais a atenção e aquilo que vos levantou mais dúvidas ou que acharam particularmente interessante, ok? Portanto, se o puderem fazer, será um excelente contributo depois também para a nossa discussão. Se todos concordarem, então, eu inicio agora o documentário e depois, quando terminar, reservamos aqui uns 30 minutos, mais ou menos também dependendo da vossa participação, para a discussão. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Muito bem, obrigadíssimo, então eu vou começar agora a partilhar a tela. O documentário é muito interessante, não sei se ouviu, mas bateram palmas aqui no fim. Não ouvi, não ouvi, no fim não ouvi, acho que ainda tenho o documentário aqui a colar e então não consegui perceber. Está sempre aqui palmas, está ouvido bem, sim, mas aqui está ouvindo bem. Bem, sim, 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 estou. O documentário eu acho que é muito interessante, não tinha visto, viu pela primeira vez que estava convosco, e sobretudo muito abrangente, estou aqui em muitos pontos da nossa administração, da nossa postura na vida e no mundo e no futuro, não é? E finalmente no futuro. Mas eu não queria ser eu a falar, vou abrir aqui o debate, vou ver se sai aqui... Tem algumas opiniões, não é? Assim, iniciais, daquilo que viram, não sei se alguém quer partilhar já alguma coisa connosco. Sim, eu vou ver se alguém quer fazer uma questão. Quem é o mais corajoso, é o mais corajosa? Força. Olha, eu se calhar começava só por pedir à doutora Bárbara que houve aqui um conceito que foi abordado, a alimentação saudável, a alimentação sustentável, e foi aqui falado num outro conceito que é, fala-se menos, mas já se comece a falar muito, que é soberania alimentar. Gostava, foi assim, dado um toque, não sei se nos quer dizer mais alguma coisa sobre o que é isto da soberania alimentar. Ok. E há aqui também outra coisa que eu gostava de explorar também, que é mesmo estes conceitos mais iniciais da alimentação saudável e da sustentável, é uma coisa que eu gostava que também abrisse aqui o nosso debate. Mas quando nós falamos da soberania alimentar, não é? Estamos a referir-nos no fundo ao direito... Ai, desculpem que eu diminui aqui o meu volume, não me consigo ver assim desta forma. Ao direito de todos é uma alimentação saudável, que respeite o meio ambiente, que respeite a comunidade, que é nutricionalmente adequada, não é? E que socialmente seja justa, no fundo, não deixando ninguém para trás, ok? Estamos aqui a falar de tudo o que envolve as políticas agrícolas, as políticas alimentares, não é? Como é que é feita esta comercialização dos alimentos, como é que é aqui gerido a produção alimentar e a sua comercialização, não é? Como é que chega aqui ao consumidor final e, no fundo, considerar aqui todos estes elos da cadeia de produção, não deixando nenhum para trás. Já, já, como é natural, envolvendo aqui todos estes conceitos da sustentabilidade, no fundo, não é? Decidir-nos o que é que podemos consumir, qual é que será a nossa alimentação, como é que podemos tornar isto sustentável, como é que respeitamos as diversas práticas, como é que respeitamos o ambiente. Pronto, aqui ter acesso aos alimentos saudáveis de uma forma contínua, regular e, respeito a todos estes conceitos, não é? Que seja sustentável, no fundo. Garantir o acesso a uma alimentação equilibrada e justa para todos e garantir também que aqui que nenhum elo da cadeia é esquecido ou que deixa de ter acesso a uma alimentação segura, nutricionalmente adequada, por aí. Não sei se alguém quer partilhar alguma coisa neste âmbito, mas aproveito também já para deixar aqui o mote. Eu gostava que explorassem já comigo quais foram, e a propósito disto também que acabamos de falar, quais foram os três principais pilares da sustentabilidade que identificaram quando viram ao ver este comentário. Quais os três pilares da sustentabilidade que identificaram? Quem lança o primeiro? Estou a ouvir um bocadinho mal, não sei se, entretanto, alguém da plateia já falou, mas como está um bocadinho mais longe do micro, não consigo perceber bem, agradecido também que esse aponto também fosse feito. Mas então, quando nós pensamos em sustentabilidade, se calhar um dos principais conceitos que nos vem aqui à ideia, será sempre a sustentabilidade? Preocupações com o quê? Com o meio ambiente. Ambiente, ou seja, isso é um dos principais pilares em torno da sustentabilidade, é um dos fundamentais, no fundo. Aqui o ambiente é realmente aquele caráter que é mais falado, ou que nos chega através de vários meios, acaba por ser aquele com o qual nós temos mais contacto, digamos assim. Mais, quem é que quer partilhar aqui mais dois pilares? Não estamos, se calhar não são óbvios, mas, se tese a quando nós os explorarmos, vai parecer muito mais lógico. Pronto, está aqui uma menina a dizer, não vou chegar lá comigo, mas está a referir que o produto sustentável terá de ser um produto de proximidade, terá de ser consumido próximo do local onde foi produzido. É isto? Ok, um produto sustentável, normalmente, um produto, aliás, de produção local ou de proximidade, já será mais sustentável, efetivamente. O facto de ser um, vamos pegar então por aí, o facto de ser um produto de produção local ou de proximidade, acham que isso influencia o quê? Provavelmente, vamos pensar, quem é que produziu este produto? Provavelmente foi alguém que é de proximidade também, não é? Quer dizer, alguém da nossa comunidade. Ok? Quando nós compramos um produto de produção local, nós estamos também aqui a trabalhar outro dos pilares da sustentabilidade, que é a sociedade. Ok? Nós estamos aqui a trabalhar a nossa comunidade, no fundo. Nós adquirimos estes produtos, estamos a ter um efeito quase direto na vida do produtor. Ok? Não é uma cadeia enorme, não é? Que o alimento tem que passar, que se freve para chegar ao consumidor final. E outro, no entanto, desses pilares é a sociedade. Ok? Aqui é esta preocupação com a comunidade envolvente e muito disso pode ser trabalhado realmente com a aquisição de produtos de produção local, alimentos produzidos nas proximidades, não é? Quantas vezes nós temos o hábito de ir a mercados municipais a adquirir os nossos produtos alimentares. Se calhar já não há muita gente que o faça, não é? Isto acaba por se perder um bocadinho. E isto também tem influência na vida das pessoas que produzem e, consequentemente, na comunidade que nos envolve. Ok? E, para além disso, outro dos pilares, e já abrindo aqui completamente o jogo, é a economia. Ok? Porque todos eles acabam por estar relacionados... ... no preço. Uma menina que falou também no preço. No preço dos produtos... Sim, a economia. Sim, sim. Isto, se nós pensarmos naquilo que estávamos a dizer, de estarmos a comprar isto a um produtor local, é alguém da nossa comunidade, nós economicamente também estamos a trabalhar a nossa comunidade, estamos a trabalhar também essa vertente da sustentabilidade quando adquirimos estes produtos. Claro que há muitas outras coisas que podem ser exploradas e, por definição, uma alimentação sustentável é uma alimentação que chega a toda a gente, ok? Não deixa ninguém para trás, é justa, é economicamente justa para o produtor, para o comprador, é acessível, é saudável, ok? E eu queria aqui, já a ver convosco, e para alguém que tenha alguma ideia para me dizer, para explorar um bocadinho este conceito, vocês acham que uma alimentação sustentável é sempre saudável, ok? Por definição, é saudável. Vocês acham que o contrário é verdade? Acham que uma alimentação saudável é sempre sustentável? Não, estão a dizer que não. Não, porquê? Porquê? Porque um produto biológico é que tem um produto sustentável, para mencionar, também é um documentário. Pronto, um produto biológico, diga, diga, não é sempre sustentável. Pronto, não é pelo fato de um produto ser biológico que é sustentável. E vamos imaginar, já estamos a pegar aí na questão dos biológicos, que é uma coisa que vamos abordar também mais à frente. Vamos imaginar um produto que é considerado um elemento saudável, tudo bem, mas que não é biológico. Ok? E isso é sustentável ou não? Acham que um biológico é sempre sustentável? Não, não. Também não? Porquê? Porquê? Depende, não é? Depende de onde ela é protegida, se privilegia as práticas culturais tradicionais. Estou a falar, mas... Eu estou a ouvir, estou a ouvir. Nós estamos a falar com o ser também a nível... Mas, no fundo, está certíssimo. Se nós pensarmos, muitas vezes há aquela ideia que os produtos biológicos, por não usarem determinados compostos na sua producente, que são sempre mais sustentáveis. Isso não é sempre verdade, ok? Pode não ser sustentável se vier do outro lado do mundo. Se tivemos que enfiar uma grande quantidade de alimentos num avião ou num barco. Nós aqui, aqui o pilar que falamos há pouco, do ambiente, não é? A sustentabilidade ambiental já está um pouquinho mais comprometida do que provavelmente um produto que não é biológico e que vem do nosso país, ok? Que vem da produção nacional. Certo? Isto é sempre preciso fazer este exercício, porque... E isso acontece exatamente, quer nos biológicos, quer nos produtos que são... Nos alimentos que são considerados saudáveis. Eu posso ter uma peça de fruta que veio da Argentina. Isso não é sustentável. Enquanto, em grandes quantidades... Para um... Para nós termos a disponibilidade de produtos que temos hoje em dia no supermercado, não é? Há muitos que vêm de fora e de países a uma distância muito, muito considerável. Não é um produto sustentável em termos ambientais, provavelmente em termos económicos também não. Claro que há uma recalva que nós gostamos sempre de fazer e que deve ser feita enquanto nutricionistas e enquanto um profissional de saúde que contacta com as várias franjas da população e que tem todas as realidades à frente é termos em conta o contexto socioeconómico das pessoas que nos procuram, não é? E que têm estas preocupações porque, efetivamente, aqui o contexto abertente financeiro tem que ser considerado. E hoje em dia, cada vez mais, com todas estas alterações que temos vindo a passar nos últimos tempos. é difícil para um consumidor comum que não está tão atento a estas matérias e por isso é que estas sessões também vão ser muito interessantes chegar a um supermercado e escolher um alimento que é mais sustentável ou vocês acham que isso é feito de uma forma relativamente simples? Sentem que é fácil chegarem a um supermercado e saberem perfeitamente que um produto é mais sustentável que outro é um modo de produção mais sustentável que outro? pela etiqueta na etiqueta o que é que vos pode ajudar a perceber isso? se diz que é biológico estou a repetir o que eles dizem se diz que é biológico se diz a origem mais alguma ideia? o país, o origem pronto isso não diz lá se alguns meninos dizem se é algo de produto químico adicional numa maçã num produto de cristal às vezes não tem sim eu ouvi mais ou menos sei que se falou aí dos biológicos da etiqueta da origem do país da origem perceber o que é que tem o que é que tem adicionado aqui é importante também perceber o grau de processamento dos produtos em princípio quanto mais processado for atenção que o processamento não é mau o processamento é muito bom permite-nos ter num supermercado tudo aquilo que temos disponível hoje em dia e com um tempo de prateleira adequado para as nossas necessidades mas sabemos que os alimentos principalmente ultraprocessados já têm já passam por muitos outros processos na cadeia de processamento passando a abundância são menos sustentáveis vão gastar se calhar mais recursos hídricos vão ter mais embalagem vão sofrer mais embalamento isto aqui vão gastar mais energia nesse processo nutricionalmente se calhar vão ser muito menos interessantes por isso é uma das coisas a que devemos estar atentos efetivamente depois a origem claro que sim é o que nos ajuda principalmente pelo menos a perceber a distância que aquele alimento pode ter percorrido até chegar aos nossos supermercados e a questão do biológico é sempre um tema mais sensível de trabalhar efetivamente um biológico pode não ser sustentável pode ter uma prática de produção mais interessante tudo bem se bem que as práticas dentro da União Europeia não sei se vocês têm essa ideia mas é tudo muito regulamentado aqui nós não estamos apenas abaixo dos limites daquilo que é não estamos a usar o limite daquilo que é permitido estamos bem abaixo por isso se calhar se eu tivesse que escolher isto acaba por ser uma opinião mais mais pessoal mas é um exercício que nós devíamos fazer todos nas compras se tivesse que escolher entre um produto biológico produzido no Brasil ou um que não fosse produção biológica mas fosse produzido aqui na União Europeia no limite em Espanha não havendo nenhum de origem nacional se calhar até é muito mais interessante para o consumidor escolher o produto mais próximo digamos assim e acaba por ser mais sustentável porque de certeza que não utilizou os mesmos recursos até chegar aos nossos supermercados tudo que utilizou um que veio do outro lado do mundo percebem aqui a questão dos biológicos é sempre um bocadinho mais sensível e até há uma nutricionista no documentário que diz que escolhe não pelo aquilo que têm porque efetivamente nutricionalmente pode até nem ser assim tão diferente mas pelo aquilo que não têm e claro que em termos de produção pelo menos para o ambiente será sempre poderá ser mais interessante por isso é efetivamente difícil para um consumidor comum identificar estes produtos mais sustentáveis no supermercado há pouca informação no fundo que nos permite fazer essa destrinça é necessário percebermos qual é que foi a cadeia de processamento daquele alimento isso não é muito claro ainda hoje em dia mas acho que estamos a trabalhar nesse sentido e mesmo a rotulagem pode deve aliás desempenhar aqui um papel mais relevante no sentido de mostrar ao consumidor efetivamente se teve práticas de produção mais ou menos interessantes percebem acho que pode ser por aí também uma abordagem que no futuro poderá surgir nos nossos produtos depois outra coisa que nos permite perceber se um produto é mais sustentável ou não pronto também é um bocadinho ambíguo e como eu vos disse isto é um conceito muito complexo de ser trabalhado e não é fácil dar uma resposta com certeza mas por exemplo quantos de nós vão ao supermercado e só compram produtos da época e isto é uma coisa que na primeira classe de alimentos que as pessoas o primeiro grupo de alimentos que as pessoas se lembram se calhar são as hortofrutículas ok quantos de nós não consumimos não compramos fruta que não é da época se calhar se calhar há poucos não é nós o consumidor não sabemos qual é a época não é como vamos ao supermercado e há sempre tudo exatamente nós temos o consumidor exigiu o consumidor exigiu ter tudo no supermercado durante todo o ano é difícil para um consumidor que se calhar não sabe quais são as épocas dos alimentos não é as épocas de produção de apanha de comercialização não consegue não sabe não tem não tem literacia alimentar suficiente para fazer essa essa distinção e todos nós seríamos mais sustentáveis se só consumíssemos produtos na sua época ok seria muito mais seria muito mais interessante desse ponto de vista há uma passagem muito interessante no documentário é das minhas favoritas e depois vocês também podem partilhar algumas comigo se tiverem se tiverem apontado que é comer é um ato político e eu gostava que explorassem isto um bocadinho comigo quem é que se quer voluntariar e explorar estes conceitos comer é um ato político comer é um ato político depois tenho aqui uma questão da professora Margarida uma colega aqui da escola mas juntas as duas coisas sim que é um bocadinho para não esforçar assim mas é a questão do poder do consumidor a mudar as regras portanto por falar isso também nos produtos da época o consumidor tem a obrigação tem o devido quando chega ao supermercado e não consegue identificar exigir junto das pessoas que lá estão eu por já me aconteceu isso várias vezes exijo que me digam uma lei de produtuário porque é obrigatório estar lá dentro de mim muitas vezes isso é quase por esquecimento mas convéramos a nós exigir que esses regras sejam cumpridas porque a legislação na União Europeia já é extremamente afimado agora nós temos que desfrutar esse fruto e isso é importante não estar na caixa da fruta de onde vai chama-se o operador diz olha quero saber onde é que vai esta fruta e depois a questão do tamanho dos produtos da época é fundamental pois de facto nós é que não sabemos que temos esse poder nós consumidores muitas vezes não sabemos que temos esse poder quem quer começar comer é um ato político é um desafio está temos ali vem chega aqui temos aqui uma menina ela vem cá diga-me o seu nome ainda não sei o seu nome Cristiana Cristiana vai comentar o documentário sim sim então até aqui então eu acho que comer é um ato político porque nós somos consumidores tal como foi dito no documentário comer o consumidor é sempre o que tem o maior poder certo ou seja se eu comer algo que é muito processado que não é sustentável não é biológico e for fazer uma propaganda aos meus amigos colegas enfim aquele produto vai ter sei lá vai chegar a mais pessoas vai aquele produtor vai ganhar mais dinheiro e sei lá acho que vai ganhar o maior poder econômico vai vender mais exato vai vender mais e pronto acho que se rodeia por aí o facto de nós que temos o poder de selecionar o que vai vender mais o que não vai vender tanto e dessa forma os mercados os produtores conseguem ok vamos parar esta secção vamos optar por algo mais saudável mais sustentável eu acho que seguia por aí um bocadinho a ideia a ideia é mesmo essa deixei de ouvir depende não sei se vai iniciar alguma coisa como ouvi só se vende só se vende aquilo que o consumidor quiser comprar não é só se vende porque portanto se não se vende a determinada a tua empresa tem de desistir de produzir portanto portanto é esse é esse poder não é exatamente é aqui perceber que o consumidor é que exige aquilo que tem disponível no supermercado nós depende se só consumíssemos fruta nacional se toda a gente só fizesse isso ou depois eventualmente ia desaparecer das perteleiras e isso aconteceu até muito recentemente com muitos produtos novos que entraram nos nossos supermercados que não estavam disponíveis há poucos anos atrás e isso foi portanto porque a informação hoje em dia nos chega de uma forma muito mais rápida chega nos todos as partes nós começamos a estar mais atentos a estas questões da alimentação e afins e começamos a exigir outra disponibilidade de produtos no supermercado nas perteleiras por isso sim a ideia é precisamente essa e acho que está aí que exploraram isto de uma forma muito correta que é mesmo perceber como é que o consumidor pode trabalhar estas questões nos sentem como é que tem poder para isso para mudar políticas alimentares por exemplo e quem fala de sustentabilidade fala de alimentação saudável pronto por aí no fundo acabamos por ser nós a exigir a disponibilidade de alimentos e de produtos e isso sim é o nosso grande poder enquanto consumidores e trabalhar também a educação alimentar da população prende-se muito com isso para haver mais pressão nesse sentido mais forças nesse sentido de transitarmos para uma alimentação mais sustentável sim muito bem tenho aqui uma outra questão de uma colega sim o consumidor tem que ter um chifre e só para ele não é está que está a numera não é pronto boa tarde a minha ideia é sim comer é um ato político quando está quando o consumidor quando o cidadão tem poder de compra para ele fazer o seu ato a sua ação cidadã mas muitas vezes o que acontece é que nós somos nós consumidores somos completamente vou dizer manipulados que é uma palavra forte por jogos de mercado que não para os pais ou para os pais nós não podemos fazer face porque pode haver um arroz imaginemos para dizer aqui perto que dá o cácer do sal se for biológico custa 4 euros o quilo e se for não biológico custa 90 cêntimos e eu muitas vezes posso não fazer essa opção e não tenho esse direito político e nesse sentido de comer não é um ato político mas é o resultado de uma decisão política intencional e lesiva lesiva? desce lesiva? lesiva sim é mais ou menos isso é verdade é verdade e principalmente na altura em que nos encontramos e desde desde a pandemia essas questões tiveram que ser ainda mais consideradas mesmo quando nós recomendamos quando nós por acaso aqui na Associação Portuguesa de Nutrição não trabalhamos em contexto clínico mas é uma recomendação que nós fazemos sempre aos colegas que o fazem quando estão a prescrever planos alimentares é preciso considerar efetivamente qual é a disponibilidade do utente e fazer estas escolhas não é? e muitas vezes não é a disponibilidade é a possibilidade não é? é difícil sendo que toda a gente tem que fazer os seus orçamentos não é? e toda a gente tem que ter isso em conta é muito difícil nós às vezes estarmos a promover uma alimentação se calhar mais saudável mais sustentável que sabemos que pode tornar-se mais cara claro que há outras maneiras de o fazer que se calhar não implicam uma diferença assim tão grande em termos de orçamento e eu estou aqui a falar da questão que não seria mas posso falar de outra qualquer mas também é preciso o consumidor estar educado para isso nós falávamos há pouco da sazonalidade e diziam-lhe muito bem também é preciso saber quais são as épocas dos alimentos não é? há aqui um conjunto de ferramentas que eu acho que deve ser lá deve ser transmitido ao consumidor para que depois possa fazer escolhas mais conscientes e mais informadas mas é muitas vezes é muito condicional claro aliás eu diria que será sempre condicionado pelas possibilidades de cada um e é tentar tentar ir ajustando isso não é? ao longo do tempo até pelo menos transitar para uma alimentação mais sustentável ou fazer aqui a gestão alimentar de outra forma e foi uma coisa também que se notou muito na pandemia pelo menos as questões que nós fazíamos notávamos que isso ia sendo feedback das pessoas que assistiam começaram a repensar a sua alimentação e eu não digo só em termos de escolha do produto já no supermercado mas muita gente começou a perceber aquilo que tinha na dispensa efetivamente antes de ir às compras que é um exercício que quase ninguém faz a sustentabilidade alimentar começa aí se nós pensamos aqui do início ao fim até chegar ao desperdício alimentar em nossas casas que nós sabemos que é outro problema há uma quantidade brutal de alimentos que é desperdiçado todos os anos quer na indústria quer em nossas casas a sustentabilidade começa antes começa no meu planeamento das compras quantos de nós olham para a dispensa antes de ir ao supermercado e percebem efetivamente o que precisam ou o que não precisam e isso começou a acontecer muito na pandemia porque as pessoas tiveram muito tempo condicionadas não podiam sair de casa tínhamos que ter um planeamento e uma gestão dos alimentos de uma forma muito diferente quase que obrigados mas acabaram por ganhar esse hábito e foi uma coisa gira também de receber desse lado quando fazíamos estas sessões falar aqui em desperdício alimentar é preciso também educar as pessoas para aquilo que podem fazer para evitar o desperdício alimentar se eu não souber usar integralmente um produto se eu não tiver conhecimento suficiente para perceber que se calhar é muito mais interessante e eu usar um jarro elétrico para ferver água do que para ferver numa panela isso acaba por passar tudo ao lado e são pequenos gestos as pessoas acabam por poupar dinheiro são mais sustentáveis quer em termos alimentares quer em termos de eficiência energética economicamente também vão sentir diferentes e há uma coisa que nós passamos sempre nisto que eu acho imensa piada nós temos o ebook da sustentabilidade alimentar que dá o abrigo daquele nosso programa que eu vos falei no início a sustentabilidade alimentar pode passar por termos utensílios adequados na nossa cozinha equipamentos adequados ter uma faca bem afiada pode fazer diferença no desperdício alimentar se eu tiver uma faca bem afiada se calhar vou preparar uma peça de uma forma muito mais eficiente não vou desperdiçar tanto são coisas muito simples que passam completamente ao lado de quem não está atento até para nós quando começamos a trabalhar essas temáticas estamos a pensar um bocadinho mais a fundo há aqui algumas coisas que acabam por ser até surpreendentes e que fazem pronto que no nosso dia a dia na nossa preparação de alimentos diária não é acabam por por não influenciar só nos ajudam acabamos por poupar e estamos a a fazer a diferença em termos de sustentabilidade outra das passagens e eu sei que o nosso tempo está a acabar é mesmo para para fechar aqui a nossa discussão não se preocupem obrigada a todos mas ainda temos assistidos pode continuar pronto e espero que tenham gostado e que tenham saído daqui com outra com outra perspetiva a última que eu queria mesmo explorar era uma passagem documentário que refere que a água vai ser o controle do futuro vocês tinham a ideia da quantidade de água que é necessária para produzir determinados alimentos estão a dizer que não foi uma surpresa ficamos surpreendidos quando vemos números tão elevados não é para produzir um quilo de carne muitas vezes claro que nós temos nós só conseguimos combater isto também se fizermos outras escolhas não é escolhermos aqui porque é que não privilegiamos o consumo de espécies que ocupam muito menos normalmente as espécies que ocupam menos espaço são mais pequenininhas hidricamente em termos de recursos hídricos nem são muito mais interessantes não é quando nós falamos de consumir carne quantos de nós promovem o consumo de carne proveniente de animais mais pequenos como é a carne de coelho por exemplo eu estou a dar um exemplo é imediatamente informativo mas pensar nisto não é nós as espécies mais pequenininhas também ocupam muito menos também gastam muito menos recursos por isso também são mais interessantes do ponto de vista da sustentabilidade e dizer pode ser pode haver aqui uma a chegar boa tarde sim em relação ao consumo de carne concordo consigo como é lógico no entanto acho que há aqui opções em termos de raças autóctones raças que são mais raças das regiões e eu acho que isso deve ser introduzido também nas nossas conversas porque são da região e em termos de gastos com a água não serão tantos como quando estamos a falar em espécies que são produzidas em modo super intensivo como intensivos na Argentina e mesmo cá em Portugal claro que sim espécies em extensivo se calhar conseguem ser uma aposta nesta nossa realidade mais sustentável eu ia bater mesmo nesse assunto aqui para fechar acho que é uma observação interessantíssima e queria mesmo deixar-vos a mensagem de dizer que nós muitas vezes penalizamos uma determinada categoria de alimento pelo modo como esses alimentos são produzidos do atual do mundo nós não temos noção como é que são produzidos aqui falamos das raças autóctones muito bem o modo de produção extensivo não é a mesma coisa como o modo de produção intensivo nós temos todos essa noção mas sabemos como é que aquela carne está a ser produzida quantos de nós conhecem alguém que deixou de comer carne porque viu um documentário sobre a realidade do outro lado do mundo percebemos claro e cada um é ali de fazer as suas escolhas mas fizemos o exercício de perguntar a nós mesmos como é que é esta carne que eu estou a comprar aqui no supermercado que é proveniente aqui de proximidade que é uma raça autóctone do país percebem quantos de nós fazem esse exercício e muitas vezes nós estamos a penalizar uma determinada indústria digamos assim por práticas que estão a ocorrer do outro lado do mundo e aqui boas e más práticas existem em todo o lado ou práticas menos interessantes percebem isso existe em todo o lado mas é muitas vezes excluímos totalmente o consumo de um grupo de alimentos por uma realidade que nem sequer é a nossa ok e nós temos aqui imensos produtos que devem ser valorizados são sustentáveis têm uma preocupação vocês ao comprar estão a ter uma preocupação acrescida com os produtores nós sabemos que têm que ser valorizados têm que ser promovidos devem ser divulgados não é e muitas vezes isso não acontece porque não percebemos bem todo o processo produtivo não percebemos a origem não sabemos a história e é tão claro que deve ser feito e até acho que nos últimos anos têm visto muito mais isso muito mais trabalhado pronto eu acho que estamos a fazer um bom caminho nesse sentido mas realmente dizer-vos que é preciso não sermos radicais mas os radicalismos não são bons não são bons em nada e muitas vezes fazer este exercício é muito interessante porque acabamos também por valorizar os produtos do nosso país e com imensa qualidade até nós há pouco tempo estávamos fizemos um evento em que se falou precisamente dos produtos portugueses ok é até interessante perceber que mesmo em termos de qualidade nutricional os produtos de raças autóctones e aqui estou-me a referir especificamente ao caso da carne que na altura até foi o artigo que eu vi tem um perfil nutricional mais interessante se calhar se calhar à vista geral não mas quando aprofundamos um bocadinho quando falamos de perfis de ácidos gordos se calhar os nossos são muito mais interessantes é engraçado percebermos que vão sendo assim lançados alguns trabalhos nesse sentido que também são necessários para divulgar esses produtos e para os promover junto da comunidade por isso sim era mesmo esta última mensagem que eu queria transmitir em relação aqui à exclusão de determinadas categorias de alimentos da nossa alimentação que acabam também por não ser muito sustentável e dizer que seguindo um padrão da alimentação mediterrânica não é da dieta mediterrânica se todos nós o seguíssemos já estaríamos a ser muito mais sustentáveis o que acontece é que todos nós fomos abandonando ao longo do tempo essas recomendações nós achamos todos que fazemos isso mas a verdade é que a nossa alimentação está muito desvirtuada da alimentação mediterrânica e se calhar aproveitar que somos mesmo uma das últimas gerações que ainda tem contacto com uma geração que promovia efetivamente esse tipo de alimentação não é se calhar avós pais que moraram até em zonas completamente diferentes onde nós nos inserimos agora e eu falo também por experiência própria é muito diferente morar numa grande cidade ou morar num meio mais rural onde é produzida a própria alimentação não é e nós se calhar somos a única que a última aliás que ainda tem esse contacto ainda tem referências nesse sentido não é e aqui também destacar a grande importância de passar às gerações seguintes estes conhecimentos não é será que nós sabemos fazer uma caldeirada será que sabemos fazer uma feijoada uma feijoada pode ser saudável e pode ser sustentável não é se nós pensarmos há uns anos atrás há duas gerações atrás quase não se comia carne porque a carne não era para todos os dias e não era para todos ok se calhar a alimentação era muito mais sustentável era tudo produzido faziam uma alimentação muito mais rica em produtos de origem vegetal não é limitavam muito mais o consumo dos produtos de origem animal as leguminosas tinham um papel de destaque na alimentação não é era uma coisa que era fácil de produzir não gasta quase água nenhuma para a produção mesmo para a resistividade dos terrenos era mais interessante fazer isso isso tudo depois era aproveitado e era e era confeccionado de outra forma que também há essas referências que nós acabamos por perder um pouquinho e isto notou-se muito há relativamente poucos anos para cá por isso aproveitar também aquelas referências que ainda que ainda tenhamos para pôr em prática uma alimentação mais mais mediterrânica pronto e tentar realmente voltar às origens porque claro que ter outros produtos disponíveis e o desenvolvimento da indústria alimentar é ótimo naturalmente mas chegar a tentar voltar à origem em determinadas em determinados aspectos também é o mais interessante a fazer em termos de sustentabilidade alimentar não sei se mais há alguma coisa alguma ideia para partilhar temos aqui um comentário boa tarde a minha pergunta é muito simples portanto o vídeo está extraordinário gostei muito do filme mas está muito bem conseguido só que houve ali uma situação que parece-me um pequeno contrassenso portanto por um lado houve o testemunho de três produtores era o produtor de fruta o senhor que era bastou e era a senhora que tinha a planificação e todos eles falavam na importância de utilizar estrum como substituto dos agudos pronto penso que faz todo sentido só que ao mesmo tempo o vídeo do cabo nesta questão que foi agora discutida que é passar um pouco a ideia que temos que evitar a carne passar um pouco a ideia que temos que evitar os oficinos quando fazem parte da gastronomia mediterrânica portanto a cozinha mediterrânica não é uma cozinha vegetariana porque se nós formos ver a carta gastronómica do Alentejo está lá é de pratos de carne e toda a gente conhece a história do avô dos tipos que matavam os porcos no inverno para depois ter a carne todo o ano nunca foi uma alimentação vegetariana a minha pergunta é se nós vamos supor que acabamos com a produção de leio produção de queijo porque não são sustentáveis e vamos acabar também com a criação de carne como é que nós depois arranjamos esse estrum para depois ao fim e o cabo é um fator fundamental para a agricultura portanto é só essa questão claro que sim eu estava aqui a pensar no que foi dizendo e efetivamente se nós transitássemos para uma alimentação exclusivamente com produtos de origem vegetal também não seríamos sustentáveis porque é o que eu vos digo há práticas sustentáveis e não sustentáveis em todas as indústrias e a questão aqui do documentário eu penso que não será tanto eliminar o consumo e não é isso do todo que nós promovemos nós não temos que deixar de comer nós temos que comer menos porque efetivamente a realidade da nossa população é que tem um consumo muito superior àquilo que são as recomendações e isso também não é sustentável obriga-nos a produzir mais de uma forma mais intensiva para fazer passo às necessidades e para dar resposta às exigências dos consumidores e isso também tem implicações na sustentabilidade ambiental economicamente tudo é afetado no fundo por isso eu acredito que se nós transitássemos é o que eu digo os extremismos nunca funcionam não é? se nós transitássemos para um lado ou outro dos extremos da alimentação então também não estaríamos a ser sustentáveis e depois é como diziam se perder aqui alguns recursos acabam por ser interessantes porque funcionam em sinergia não é? se nós queremos utilizar determinados produtos da produção animal para a produção vegetal podemos fazê-lo devemos aliás eu acho que aqui a produção deve ser pensada de uma forma cada vez mais integrada aqui trabalhar o reaproveitamento dos subprodutos de alguma indústria é fundamental para pensarmos isto de uma alimentação mais sustentável no futuro mas a recomendação nunca será deixar de consumir é só realmente voltar às recomendações porque o que nos mostram os últimos dados de consumo até segundo o último inquérito nacional alimentar e de atividade física é que os portugueses consomem muito mais do que deveriam do grupo por exemplo da carne do pescado e dos ovos e aqui a questão do pescado também é interessante de abordar porque nós também temos que ter em atenção à sustentabilidade do pescado muitas vezes fala-se da questão da carne é sempre um mais trabalhado mas o pescado também também é preciso ter em atenção ao pescado que escolhemos quando estamos nas compras se é nacional se não é se é de espécies mais pequenas ou de predadores que já têm na cadeia alimentar já estão quase no topo não será no topo mas pronto dos que se consomem já quase no topo pronto é interessante perceber aqui essas novidades das espécies estamos a capturar numa época em que é permitido ou não estamos a consumir os tamanhos mínimos de captura pronto isso também acontece muito no pescado embora nos passe um bocadinho um bocadinho mais ao lado e nós por acaso fizemos um webinar no dia 8 de junho se não estou em erro sobre isso mesmo também é necessário repensar o consumo do pescado e fazê-lo de uma forma mais sustentável mas sim dizer-vos que não interessa retirar nenhum grupo de alimentos da nossa alimentação o que interessa é consumi-lo nas porções adequadas tenho aqui mais uma menina que quer participar sim olá boa tarde também gostava mencionar que pelo menos da nossa geração nós somos bastante influenciados principalmente agora pelas redes sociais e também agora a nossa alimentação é uma moda nós alimentamos com certos produtos porque estão em voga por exemplo o abacate nos últimos anos principalmente na quarentena teve-se bastante popularizado por causa dos seus benefícios por ser óleos naturais e por fazer portanto também bastante presente na alimentação os americanos começaram a publicitar este alimento e as capacidades energéticas que tinham por exemplo antes de exercício físico nas saladas ou como ficava e isto passou também um bocadinho para nós para a Europa e eu sinto que nós também temos que ter alguma força de vontade e algo um cérebro um bocadinho forte que é para nós não popularizarmos certos tipos de alimentos que podem não ser tão sustentáveis assim só por dizerem que fazem tão bem daí nós há pouco tempo termos feito a análise uns artigos a dizer que os nutricionistas fazem a dieta indicada para nós não fazem uma dieta a nível geral porque cada um de nós vai necessitar de um certo tipo de alimento e eu acho que esta popularização e esta a nível social e político nós somos bastante influenciados por causa disso porque nós achamos que nos faz bem mas foi preciso que nós até somos alérgicos ao alimento e vamos consumir o que dizem que faz bem e eu acho que é um bocadinho absurdo este consumo radical que existe porque depois nós estamos a dar ênfase a um alimento e ele é super consumido depois deixa de existir no mercado durante um ano de estima e depois temos produtos que fazem tão bem ou melhor do que o próprio alimento antes mencionado e que depois é completamente deixado de parar pronto claro que sim era o que falávamos há pouco e começamos chegar de todas as partes e mais algumas hoje em dia nós temos um acesso muito facilitado e lá está para quem não está muito dentro do tema acaba por ser muito facilmente influenciado porque não consegue filtrar a informação não consegue perceber a origem da informação se é válido se não é válido aquilo que está a ler a questão do abacado por exemplo que é um dos alimentos que entrou recentemente não é que tem entrado recentemente mas de repente passou a ser muito mais consumido que aquilo que era não é precisamente porque nos começou a chegar a informação de todo o lado mas hoje em dia temos informação que se passa no outro lado do mundo em tempo real não é e isso não acontecia antes ainda por cima o abacado que é uma espécie muito pouco sustentável em termos de recursos hídricos consome muita água aquilo da sustentabilidade do abacado também é muito discutível mas é só um exemplo de um dos elementos em que isso aconteceu e isso resume muito bem aquilo que também estamos a falar sobre o papel do consumidor na exigência daquilo que tem disponível no supermercado não é e efetivamente é difícil filtrar essa informação então quem não procura ajuda também de profissional ou orientações nesse sentido acaba por ser muito facilmente influenciado hoje em dia e isso muitas vezes até é mais difícil combater isso não é ou seja tentar começar a explicar outra vez que afinal não é bem assim porque as pessoas já chegam muito informadas à nossa beira muitas vezes erradamente mas achar que têm mesmo informação de qualidade e muita informação e às vezes se desconstruir essas ideias acaba até por ser mais desafiante para o nosso lado mas estamos numa altura em que toda a gente é muito influenciada muito depressa e não consegue perceber até se é o mais indicado para si acho que já as cabecinhas já ficaram aqui todas a fervilhar não é com a ideia doutora muito obrigada eu diria só aqui uma coisa assim um bocadinho em conclusão as notícias são boas porque se nós fizermos uma alimentação saudável é também uma alimentação sustentável e é uma alimentação mediterrânea e é uma alimentação de acordo com as recomendações tudo nos encaminha para o mesmo sentido não é? exatamente só vê-se aqui ideias contraditórias ficávamos aqui perdidos no meio o que é sustentável é sustentável é mediterrâneo e é as recomendações mais recentes de nutrição as recomendações mais recentes sim exatamente antes de me ir embora vou só compartilhar a tela muito rápido para vos mostrar o que nós temos na APN no nosso website também temos este material em formato físico nós temos uns calendários de produção nacional que foram desenvolvidos pela Aliança contra a Fome e a Má Nutrição em Portugal há um site dedicado a isto são uns calendários que englobam aqui as principais frutas hortícolas e pescado consumido em Portugal e no site também tem uma página dedicada às carnes que tem aqui do site também isto é um calendário de sazonalidade nós falávamos há pouco que é difícil as pessoas saberem qual é a sazonalidade dos alimentos para poderem comprar melhor no supermercado sempre que tiverem dúvidas podem consultar isto tentar planear a vossa lista de compras tendo em conta a informação que é aqui disponibilizada por isso acho que é um material muito completo como podem ver aqui de uma visão mais geral foi trabalhado durante muito tempo para o podemos lançar é muito completo e acho que aqui em termos de esclarecimento destas dúvidas que nos vão surgindo sobre a sazonalidade ajuda muito o consumidor a fazer outras escolhas por isso se quiserem consultar este e outros temos imensos mas este aqui é mesmo o mais recente e eu penso que será dos mais interessantes nesta temática pronto podem fazer o que isto é acessível a toda a gente só mesmo para vos apresentar porque não queria ir embora depois que fazemos este debate sem vos mostrar que tínhamos isto sim senhor com mais algum comentário daqui agradecer à doutora Bárbara obrigada eu obrigada eu e estes estes conhecimentos estas o vídeo é excelente e assuma os seus comentários também ficaram aqui levaram-nos a pensar mais um bocadinho muito obrigada doutora Bárbara obrigadíssima obrigada se tiverem alguma alguma dúvida podem sempre enviar e-mail para para a APN nós temos todo o gosto em esclarecer e ajudar-vos está bem muito obrigada obrigadíssima boa tarde pela licença obrigada obrigada a todos e-mail para a APN